Christian Chaves tem a vida mais louca do mundo, olha, é sexo, é cadeia, é delegacia, é sangue, tudo que você possa imaginar aconteceu na vida desse menino, não sei nem como é que ele está vivo, prepare o seu rivotril para as coisas que eu vou contar, é um verdadeiro desastre atrás de desastres, não sei nem por onde eu começo, porque é tanta tragédia, tanta coisa, que olha, realmente precisa de Jesus com urgência aí na vida do Christian Chaves. Bom, mas vamos começar aqui do princípio, que foi quando ele entrou lá na novela Classe 406, já fiz vídeo aqui que me pediu foi a dona Lola, e ele fez ali um certo sucesso e tal, tanto que o Pedro Damian, que é o produtor da novela Rebelde, chamou ele aí para fazer Rebelde. E aí ele estava lá, entrou no grupo RBD, ele canta bem e tal, só o que acontece, ele não podia dizer que era gay, porque naquela época ia pegar muito mal, no caso lá da Televisa, não ia ter projetos para ele, então ele não poderia se assumir. Sem falar que, segundo ele, ele também teve uma criação assim, muito heteronormativa. E aí o que acontece com ele? Ele, na minha opinião, às vezes culpa toda essa criação heteronormativa, como se fosse, digamos, o grande problema da vida dele. Eu não acho que seja exatamente assim. É uma série de coisas. Para começar, ele disse que fez uns exames, quando era assim, mais jovem e tal, criança, e descobriram que ele tinha manchas de madurez. Manchas de madurez no cérebro, eu nunca tinha escutado falar. Você que estudou biologia, já escutou medicina. E aí ele, ou seja, que ele tem uma certa, uma perda de atenção, aqueles DTA, TTH, sei lá. Eu tinha uns alunos que tinham isso, vinha todos com diagnóstico. Eu falei, pronto, agora além de ser professor, eu vou ter que ser psicólogo, vou ter que ser médico. Eu vou ter que ser babado, essas crianças. Eu abandonei tudo e vim para cá. Onde é que tu está, Zé? Vai lá no meu Instagram que você vai saber. O arroba use por aí. Vou pular as fotos. Enfim. Então, ele já se mostrou uma pessoa realmente assim, com alguns certos problemas e tal. Aí, para acabar de completar, veio coisas que causam bastante ansiedade. E aí você sabe, né? Você ser famoso e ansioso ao mesmo tempo, ainda mais por cima, jovem, quer dizer, não ia prestar. Com 17 anos, ele disse para a mãe que era gay e a mãe disse que o expulsou de casa, falou que ele ia morrer de HIV. O pai não disse nada, ficou em choque, está sem falar até hoje. Não, mentira, parece que agora já está tudo bem. A família dele não é uma família disfuncional, porque às vezes, quando a pessoa é problemática, todo mundo já bota a culpa na família. Ele, pelo menos, disse que não, que a família dele não é problemática de jeito nenhum. E tudo que puderam fazer para ajudar, fizeram. Menos nessa hora, porque aí o choque foi grande. Mas, enfim. E aí ele estava lá no RBD, sem poder falar a sua orientação para ninguém. E aí até que ele conhece lá o cara que maquiava as meninas, que pintava o cabelo dele. E eu acho que ele se apaixonou por esse menino que pintava o cabelo. Não sei como, porque pintava efeito a cara. Ou o menino que pinta mal o cabelo. Era melhor ter me mandado lá para o salão de Cleide, lá da minha cidade. Porque as pinturas do cabelo de Cris já me perdoem. Parecia papel crepom. Mas, enfim, ele se apaixonou do mesmo modo por esse cara lá, que se chama, como é o nome, BJ Muff. Esse é o nome do cara. E eles se casaram no Canadá, assim, escondido. E só quem sabia do casamento e também da orientação dele e tal, com toda certeza, era a Maite Perrone e a Anaí. E aí depois até perguntaram. E a Dulice Maria, menino, nesse rolê, aí ele fala. Não, a Dulice, às vezes eu tenho uma amizade com ela, sim, a gente se respeita e tal. Mas a personalidade da gente não é muito parecida. Então, minhas amigas mesmo eram a Maite e a Anaí. Ele se casou com esse cara lá no Canadá e não contou para ninguém, nem sequer para o diretor da novela. Até que, depois de um certo tempo, mandaram umas fotos, mandaram para a Televisa. E estavam cobrando uma fortuna para que isso não saísse na mídia. E ele ainda estava no RBD, ou seja, a galinha dos ovos de ouro da Televisa daquela época. Porque imagina, aquele grupo lá dava muito dinheiro até hoje. Imagina naquela época. E aí a Televisa falou o seguinte. Gente, ó, tá pedindo demais. Não vai dar não, viu? Tu se sai do armário mesmo. Mas saiba que agora que tu vai sair, tu também não vai encontrar mais trabalho. Porque a gente não vai ter muito material aqui para você fazer, não. Porque, veja só, quando terminou o RBD, a Dulice Maria, a Maite, a Anaí, o Pontio, e não temos a dizer do Cristo, mas acredito que sim, eles ficaram com o contrato de exclusividade ali e tal, em stand-by, porque a qualquer momento a Televisa podia juntar eles de novo e tirar mais dinheiro, mais proveito do RBD. Só que aí por isso que cada uma fez uma novela, né? A Maite foi lá para Cuidado com o Anjo, depois a Anaí fez uma bomba nuclear chamada Dos Hogares, que eu já falei sobre isso no vídeo passado, assista. Teve também, aí quem mais? A Dulce Maria também fez Verano de Amor, o outro lá, o Pontio, fez Camaleones, que também era outra bomba nuclear, e o Christian, né, com Tibiribas. Não fez mais nada e tal, até porque nas novelas lá da Televisa, geralmente não tem personagens gays. Aí vai, mas ele é ator, ele vai fazer o papel de um hétero, sim. O problema é que a Televisa não quis mais de jeito nenhum. Enfim, e aí ele também não conseguiu se despegar muito na carreira musical, como solista e tal. Eu, na verdade, eu nunca tinha reparado muito na voz dele. Eu gosto do RBD e tal, mas nunca tinha escutado nada dele. E assim, eu digo para ele o seguinte, não fique triste, viu, o Christian Chávez? Por que não fique triste? Porque cantores muito melhores do que você não têm reconhecimento, quanto mais você canta bem. Mas, por exemplo, cadê Rick Valle? Aqui lá no Brasil, cadê que o povo valoriza Rick Valle, gente? Nossa, Rick Valle cantou aquela música Espuma Zalvente, a melhor versão que eu já vi na minha vida. Aquele louvor da Cassiane, como muito louvor. Qual aquele Eu Te Agradeço de Diante do Trono. O cara canta demais e ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém vê. Shirley Carvalho, que estava no Ídolos também. Não sei como essa mulher não faz sucesso. O Robson Monteiro lá do Raul Gil. Nossa, é assim um monte de gente realmente que merecia fazer sucesso e não faz. O Christian deu uma entrevista, ele deu uma entrevista dizendo que ele sentiu muita dificuldade de se colocar no mercado porque ele não sabia exatamente como funcionava e também porque a maioria das rádios não tocavam cantores LGBT. E isso também atrasou ele bastante. Eu fui ver depois uma música que ele cantou em casa mesmo com um dos namorados dele. E não é que canta bem, realmente a música, e a música é boa, inclusive vou até baixar para escutar, gostei da música Christian Chávez. Ele fez esse vídeo com um dos namorados em que ele quebrou o pau, e eu falo quebrar o pau é dos membros superiores, viu? Não vai pensar besteira, foi mesmo de murro. Nossa, aí depois veio realmente um monte de confusão, de agressão na vida de Christian Chávez. Porque depois de seis anos com aquele maquiador lá que não pintava o cabelo direito da época do RBD, eles terminaram e terminou numa boa com o B. Muffin. Terminou tudo numa boa, foram seis anos e tal, um beijo, um queijo, tchau, acabou, tudo bem. Mas aí depois ele conheceu um inglês. O inglês se chama Ben Gruger. E aí você já vê que ele já não deveria ficar com essa pessoa, né? Porque se já tem Gruger no nome, me lembra Fred, Gruger, que foi o primeiro pesadelo que eu tive na vida, lá por conta do cinema em casa. Você lembra dessa bagaça? Pois é. E aí disse que o seguinte, era uma relação muito tóxica. Aí ele fala assim, por eu ter essa coisa da heteronormatividade e tal, até parece algo paranormal, né? Ele falando assim, ou eu falando assim. Eu achava que o casal teria que ser como meus pais, aquele casamento assim, que um está lá para ajudar o outro o tempo todo e tal, e que um vive para o outro, e eles tinham esse tipo de relação. Só que isso não é muito, digamos, saudável. E eu acho que isso não tem nada a ver com heteronormatividade. Eu acho que isso tem realmente a ver com, por exemplo, a pessoa ser um pouco tóxica, psicopata, igual aquela música lá do Roberto Carlos, esse cara sou eu. Enfim, aí ele estava lá com esse Ben Gruger, e aí disse que ele foi fazer uma apresentação no Billboard, deslatino, uma coisa assim do tipo, e como esse inglês era muito, mas muito ciumento, o inglês ficava falando para ele, me manda mensagem a cada 10 minutos, para eu saber como é que você está, para saber onde é que você está e tal. E aí ele falou assim, cara, não vou te mandar mensagem a cada 10 minutos, que eu tenho mais o que fazer, não estou desocupado, estou aqui gravando e tal. Ou seja, provavelmente ele não confiava no Christian. E aí ele falou assim, se você não ficar mandando mensagem e tal, falando comigo, eu vou botar uma foto sua na rede, vou ser vestido de mulher. E aí você já vê, já foi todo um trauma, ele sai do armário, essa coisa da chantagem da mãe e tal, é algo complicado nesse meio, principalmente lá no meio mexicano. E aí é claro que ele não queria que essa foto saísse, mas ele achou que o namorado lá, o marido, estava blefando. Mas não, o cara é inglês, gente, inglês não blefa, eles fazem mesmo. Ele botou a foto. Gente do céu, vou ver se eu achar essa foto para mostrar para vocês. A foto realmente, ele está parecendo uma pombagira no final da feira. Está realmente assim, mas foi que bater na mãe. E aí, além de estar feio, a foto mal feita e tal, teve essa coisa que ele não queria que saísse isso, porque senão o povo só comenta sobre isso, não fala mais do trabalho. Aí disse que ele chegou em casa virado no giraia, por conta dessa foto que o cara vazou lá, acho que foi ainda no tempo do Twitter, algo assim. E aí os dois começaram a cair na porrada. Também teve porrada com esse, né? Pegaram lá, chamaram o ratinho, uma baixaria, jogaram o microfone, disse que foi assim, realmente tira o porrada e bomba. E ele, na cabeça dele, aí ele fala de novo, mas por conta dessa heteronormatividade, eu achei que estava tudo bem, porque eram dois homens brigando, como acontece em tantos outros lugares no universo e tal. Eu achei que não ia dar nada. É, você só ia quebrar um clima, uma costela e tal, mas não teria problema nenhum isso acontece, né? A coisa foi parar na delegacia. E isso foi em Los Angeles, porque chamaram os vizinhos e tal. E aí o namorado conseguiu, o ex-namorado, o inglês conseguiu uma ordem protetiva contra o Christian Chabbs. Os dois foram parar na cadeia. Parece que o Christian pagou uma fiança de 50 mil dólares na época para poder sair. E o outro saiu como vítima no caso. Só que quando você vai ver as fotos, quem realmente saiu quebrado foi o Christian Chabbs, assim, com o negócio engessado no braço. O inglês não saiu assim... Bom, falar é porque o gerente, gerente não, o empresário do Christian Chabbs fez toda uma coisa para manipular a opinião crítica, porque é ator, atriz tem muito isso, né? É que nem político, você se preocupa muito com a imagem. A imagem vale mais do que a mãe. Então, o que acontece? O inglês disse que ele que foi a vítima e que não queria voltar a ver o Christian Chabbs nunca mais na sua vida. Eu, sinceramente, fui investigar para ver se eu conseguia, talvez, poder achar se alguém falava a verdade ou mentira. Não sei, mas o que eu posso dizer para vocês é que eu não gostei desse inglês. Se o Christian tivesse me perguntado, eu ia dizer, não, saia daí. Porque o inglês tem uma hora, né, que ele fala que o Christian até ameaçou com faca e tal, e não sei o quê, foi nos meios de comunicação, mas depois foram os meios de comunicação falar com ele lá na rua dele, né, na propriedade dele e tal. Aí ele chegou lá todo dode e falou assim, eu vou jogar spray nos olhos de vocês, é que isso aqui é propriedade privada. Mas numa petulância, eu falei, não, não sei como é que ficou casado com essa pessoa. Enfim, ou seja, os dois tóxicos realmente ali nascidos em Chernobyl. Pronto, isso acabou, de certa maneira, com a carreira do Christian Chabbs por muito momento, porque com o escândalo dessa envergadura. Então, você pode imaginar que foi um período, assim, muito complicado. Até porque o Christian Chabbs, como ele mesmo já disse, não estava muito certo da cabeça, né. Porque, veja só, quando ele entrou lá no Classe 406 e tal, ele não fumava, não fazia nada. Mas quando começou Rebelde, aí sim ele começou a fumar. Porque, como eu já comentei com vocês, em Rebelde, todo mundo fumava. Da senhorinha do cafezinho até a Anaí, eles tinham que acender ali uma fogueira, realmente, para todo mundo botar lá o seu cigarro. E aí você começa lá com cigarro, como ele também tinha muita ansiedade com essa coisa, né, do povo descobrir e tal, dele sair da novela. Aí ele tinha muita ansiedade, tinha o DTH dele também lá, o outro problema que ele tinha. Aí, por conta disso, ele começou a tomar Lexotan. O médico receitou para ele, né. Mas aí o Lexotan estava fraquinho, estava parecendo Dramin. Aí passou outro mais forte, Rivotril. Aí do Rivotril, ele foi conhecendo outra... Era chamado para as festas e tal, enfim. E aí também começou a fazer a verdinha lá, que não vale um real, tomar a coisa verdinha. Depois foi avançando, foi para o leite ninho em pó também. Ele teve essa fase. Então, ele não nega que ficou realmente, assim, muito, mas muito viciado. Nem várias coisas. Tem foto dele todo do John. Ou seja, aí realmente complicou a situação. Porque a cabeça dele, já com todos esses problemas, com ansiedade e tal, com crise midiática, com Lexotan, com Rivotril, com leite ninho em pó, com tudo isso, não ia dar nada que prestasse. Enfim. Como esse vídeo já ficou muito grande, eu vou cortar em duas partes. A segunda não perca, porque está mais pesada ainda. Se inscreve, dê o like no canal, que é para o YouTube te mandar essa segunda parte. Olha, realmente, é cada tragédia na vida dele. E lembrando que eu já fiz vídeo dos outros RBDs. Está tudo aqui nessa playlist aí de cima. Se você quiser um vídeo sobre algum ator, novela, aqui, eu não falei aqui, você pode contratar o plano 3, um mês, é do clube de membros, tá? Você paga e eu faço o vídeo que você quiser. E também você pode fazer parte do plano 1, Amigos del Alima, que lá custa só R$ 1,99. Eu mostro esses lugares bonitos aqui, pelos quais eu estou andando. E o Zé, onde é que tu está agora mesmo? Vai lá no meu Instagram, arroba, use por aí, que eu vou botar as fotos, tá bom? Mas faça parte do clube de membros, que assim você ajuda o canal a não acabar, a seguir respirando. Não acabou, Marginal. Eu vou botar as fotos, tá bom? Eu vou botar as fotos, tá bom?